Compre seu Windows 10 Pro original na GVG Mall. É só acessar o link da descrição, clicar em Compre Agora, fazer o seu login e aplicar o cupom PC25 pra ganhar até 25% de desconto. Depois é só aplicar a sua chave quando estiver instalando o seu Windows ou até mesmo já com o sistema instalado. E pronto, agora você já tem o Windows 100% original. Você também encontra jogos de PC na GVG Mall, jogos da Uplay, Steam, Orange e cartões pré-pagos da PSN e Xbox. Não perca tempo, links na descrição. E aí, tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal, PC do Fafá. E no vídeo a gente vai fazer um negócio bem da hora que é unboxing, né? Tá ligado que eu fico felizasso demais aqui quando a gente tem unboxing pra fazer. E dessa vez, apresento-lhes, trago pra vocês três super produtos que eu comprei na pechincha do AliExpress, velho. Pechincha, pra quem não sabe, são umas promoçõezinhas aí que o AliExpress tá fazendo que tá liberando frete grátis pra alguns produtos que custam abaixo de 30 reais. E eles tão fazendo sazonalmente esse tipo de promoção. Então, tem época que tem, tem época que não tem. Então, tudo que tá na minha mão aqui foi muito baratinho. E vocês vão ficar impressionados, velho, com as paradas que eu comprei, cara. Eu comprei, mas foi coisa que não deveria ser tão barata assim, sabe? É muito legal. Detalhe que hoje, o dia que eu tô gravando esse vídeo, é dia 19 e o Correio está em greve. E eu recebi ontem, dia 18, tá? Então, o Correio está entregando em greve. E eu já vou mostrar essa encomenda aqui pra vocês. Mas o vídeo hoje tem mais, tá, galera? Agora o AliExpress oficialmente fechou com lojistas aqui no Brasil. Então, tem produtos que você vai poder comprar no AliExpress e eles vão vir direto de lojistas brasileiros. E, obviamente, né, alguns desses lojistas são basicamente pontos, né, de vendas de chineses que já estão aqui no Brasil pra comercializar produtos. Então, a gente vai ter oportunidade de pegar uns negócios legais, uns cuponzinhos de desconto baroto. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, tá? Principalmente esses produtinhos baratinhos, assim, já estão com preço interessantes, tá? Mas o segredo, você se dá bem comprando no Ali, estão nos cupons de desconto. Sempre estão nos cupons, cara. Deixa eu só, né, vou riscar aqui meus dados do negócio, código de rastreio, dados sensíveis aqui. Porque vai, né, que tem um malucão aqui que assiste meu vídeo e, de repente, invade a minha casa. Sei lá, se você for doido, ó, eu moro fora do Brasil. Essa caneta aqui não serve direito, não. Mas vamos começar aqui. Eu vou virar, assim, de cabeça pra baixo a embalagem. E o primeiro item que eu comprei aqui, vocês não vão acreditar, cara. Eu paguei uns 20 conto nisso aqui, tá? 20 conto. E é um processadorzinho, velho. É, é, é isso mesmo. Comprei um processadorzinho por 20 conto. Bom, você que acompanha o canal, não sei se você sabe, já tem muito tempo que eu não trago um processador separado. Mas processadores da China, por eles virem, assim, em pacotinhos tão pequenininhos, são produtos, assim, que não taxa, tá ligado? Se você for taxado no processador, você ia azarar demais. Mas probabilidade muito baixa. Vem igual uma cartinha, praticamente, né? Se fosse uma carta, chegava. Vamos ver como que vem o processador. Eu vou falar pra vocês aqui qual que é. Tá pequenininho, né? É, o processador pequeno. E se liga, ó. Conservadíssimo. Nossa, bem conservado. Até com pastinha térmica. Você te conta se meu viado pagaria a pasta térmica. Não, claro que paga. Não, tá cheio desses. Isso daqui é igual aqueles ketchup. E aqui a gente tem um X3430. É um processador pra configurações mais modestas mesmo. É um processador que tem até uma especificação boa pelo preço que eu paguei. Porque ele é um processador de 4 núcleos, 4 threads e funciona com uma frequência de 2.4 GHz. Então isso daqui é praticamente um Core 5 de segunda geração em questão de especificação. Apesar de ser um pouco mais antigo. E assim, pô, pagar 20 conto isso aqui, mano, né? Bom pra caramba, velho. Muito barato. Obviamente que se eu comprei ele é que eu tenho um projetinho em vista, tá? Um projeto de PC ultra baixo custo, tá ligado? Enfim, depois a gente vê isso aí. O próximo produtinho aqui, cara, eu comprei isso aqui numa live. Quem acompanha as lives do canal já sabe o que que é, velho. Então vamos abrir aqui pra nós ver, cara. Ó, eu acho que já dá pra sacar o que que é, né? Aqui, mano, que da hora. Um controlezinho, velho, Disney. Isso aqui, velho, foi... Ele foi 30 reais, se não me engano, tá? Deixa eu ver aqui. 5 vezes... 25 reais. Nossa, 25 reais mais ou menos. Um controlezinho aqui, ó. Réplica do controle Snays pra gente jogar emulador, cara. Daqui a pouco a gente vai testar ele aqui pra ver como é que ele veio. Mas bem legal, cara. Bem legal. Vou reviver aqui a época do Super Nintendo. Só de pegar esse controle, já dá pra ver que ele é um pouco menor que o controle do Super Nintendo original. Mas, pô, 25 conto, mano. Pra poder jogar os emuladores aqui no PC. Felizão, velho. Ah, baratinho, né? Vale a pena. Detalhe que eu vou deixar o link desses produtos na descrição. Pode ser que eles não estejam tão baratos quanto eu acabei pagando, né? Mas, é legal também deixar. Ah, eu tava feliz. Tava esperança aqui, mano. Esses produtinhos, assim, são ótimos pra quem nunca importou, né? Que é trazer um produto da China pela primeira vez pra ver como que é, né? Cara, esse daqui também é um produto muito da hora que eu comprei. Foi muito barato também. Isso daqui foi 38 reais. Deixa eu abrir aqui no jeitinho BR mesmo. E eu espero que venha com uma foto, mano. Tem que fazer com ele suspenso. Não pode falar de cara que quer não, né? Aprendi aí vendo o pessoal louco aí da televisão. Ó, 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 ó. Que que é isso aqui, mano? Aqui a gente tem um cabo, ó. A gente tem um cabo, o Ice Bay, o cabinho. E maluco, ó. Aqui a gente tem o mouse sem fio. Sem fio, cara. Ah, já vem até com bateria, mano. Aí, olha só como que o mouse é bonitão, velho. Tem um desenho aqui. E aqui atrás dele, ó, ele vem com vão. Que aqui tem um tipo que um dongle USB, né? Que é uma parada que a gente coloca no PC. Ou talvez até no celular via cabo OTG. Tem uma paradinha aqui pra deslizar. E ele é via wireless, não é Bluetooth, tá? E aqui você pode ligar e desligar ele. Detalhe, né? Que como ele não tá sincronizado, eu acho que a luz não acende. Mas ele tem bateria própria. Pô, pra um produtinho assim que foi quase de graça. Muito top, né, galera? Aqui tem um lugar pra ele carregar, ó. É, mas nessa mesa aqui não desliza, não. Aqui o controle, né? Que eu não mostrei de perto. Tem os botãozinhos aqui. Start Select. A sensação tátil é a mesma do controle do Snays mesmo, tá? Olha que eu joguei muito isso aqui. Parte de trás. A gente já vai testar esses produtos pra ver se eles vieram ok, tá? Mas antes disso, eu quero mostrar um negócio pra vocês. Que é aquela parada do AliExpress que eu tava falando mais cedo. De produtos que tão com preço bem legal sendo vendidos aqui no Brasil. Vou deixar links na descrição também, tá bom? Então, galera, o que acontece? A AliExpress abriu a loja dela oficial aqui no Brasil, né? Então agora a gente tem lojistas vendendo do Brasil aqui pelo AliExpress. O que vai trazer uma série de possibilidades legais pra gente, tá? Ainda mais se os chineses quiserem investir em loja aqui. Obviamente que esses lojistas, eles estão sujeitos a pagar impostos brasileiros, né? Então algumas coisas vão ter cobrança de imposto. Porém, você comprando produtos desses lojistas, você não vai ter possibilidade de taxa nem nada do tipo, tá? E aqui o AliExpress já liberou. Pelo menos aqui no app do celular tá fácil de ver, ó. Se você chegar aqui na página inicial do AliExpress, tem uma aba aqui escrita aqui, ó, do Brasil, mano. Tu entrou aqui, todos os produtos que tão nessa lista aqui são produtos BR. Se você olhar aqui nessa lista, tem uns produtos que já tão com valor bem ok, bem barato. Mas o que tá pegando são esses cupons de desconto aqui, mano. Tem cupom de R$11 em produtos que custa acima de R$22. E tem também o cupom aqui em compra de R$55, mano. Tu consegue R$22 de desconto. Então cai bem o preço. É bom pra comprar aqueles produtinhos pequenos. E tem muito desses produtos aqui que tá com frete grátis. Por exemplo, olha esse daqui, ó. Esse mouse aqui. Ele é bonitão, né? Hoje ele tá custando R$24,97. Aí aqui tem um preço promocional de pechincha que vai começar dia 23 de agosto. Mas se você comprar ele usando o cupom, que é esse aqui, ó, o BR2, vai cair R$11 o valor dele, mano. Então de R$24,79, ele vai pra R$13,79. E olha só, o serviço abriu dia 17 de agosto. E já tem avaliação do mouse, cara. Você vê como é que tem gente recebendo rápido. Ah, mas nesse caso aqui tem frete. Ah, meu filho, aí não sacaneia o negócio. Mas vamos ver que isso aí te acha outra coisa com frete grátis. Aqui, ó, um outro mouse aqui que tá R$47. Frete grátis, ó. Ah, esse aqui tá frete grátis. Com esse preço aqui de R$47, dá pra aplicar o cupom também de R$11. Então ele vai cair por uns R$31,00 aqui. Tô com preguiça de fazer as contas. Ah, aqui, ó, já até apareceu aqui, ó. Compre por aproximadamente R$38,88. Deixa eu clicar nisso aqui, deixa eu ver o que é isso. Ah, tem desconto. Tem desconto, mano. O Aliexpress em si já tá me dando desconto de R$8,61. Mas eu quero de R$11, pô. Sai fora. Sai fora. Aqui, ó, caixinha de som Bluetooth. Parece aquela Alexa. Ah, esse aqui o frete tá R$30 também. Ela tá a R$30,00. Dá pra conseguir R$11,00 de desconto nela. Ela vai cair por R$19,00. Mais o frete. É, tem umas coisas aqui que tem que ver, né, galera. Mas assim, eu vou deixar o link e dar aquela conferida, cara. Vamos dar uma moral pros BR. Porque se isso daqui for um sucesso, daqui a pouco a gente vai ter muito produto melhor ainda, entendeu? E vai abrir o leque pra gente, né? Imagina daqui a pouco a gente poder comprar, por exemplo, o nosso kit Zen de dentro do Brasil, cara. Seria incrível, né? Não ter que ficar esperando, correr risco de pagar a taxa. Não precisar daquele negócio de devolução grátis. Porque se der problema, você mesmo devolve e resolve o problema, né? Enfim, é isso. Dá aquela conferida aqui, ó. Que tem muita coisa da hora. Aí você pode achar uma parada que tu gosta. Agora bora testar aqui os produtinhos que chegou pra nós, né? Pô, tem que testar. Vamos testar aqui primeiro o mouse. Cara, eu já uso o notebook aqui com o mouse de uma vez. Tem o dogglezinho Bluetooth aqui, né? Deixa eu tentar arrancar isso aqui com a unha. Hum, não tem unha direito. Cara, como que esse negócio é bem preso? Sai não, doido. Observa como que o negócio parece que... Nossa, encaixou muito bem. Tá demais. Vou ter que recorrer aqui a recurso técnico, usar a faquinha, mano. Senão não vou conseguir arrancar isso aqui, não. Aí, ó. Agora foi. Beleza, né? Então tá aqui nosso dongle Bluetooth. E é só chuchar aqui na USB, mano. Vou colocar aqui numa USB do notebook. Ó, ele já ligou aqui automaticamente. Já tá piscando aqui, ó. Tá tão iluminado aqui que as luzinhas tá meio pagadas, sabe? Mas olha só, velho. Tá funcionando. Aqui, ó. Não sei se tá dando pra ver a setinha, ó. Tá funcionando filé, velho. E aqui, né, galera. Já sei se tá vendo que já tá até no site aqui, ó. Emulatorgames.net. A gente vai testar agora o controle aqui, né? Do Super Nintendo. Vamos tirar esse negócio aqui. E eu descobri, mano, que tem um site aqui de emulador que você nem baixa emulador não, velho. Tem a opção aqui, ó. Play Game Online. Tu baixa... Você joga online mesmo. Nem precisa baixar o negócio. A evolução, cara. Evolução é bicho doido mesmo, né? Então vamos lá aqui usando meu mouse, né? Meu novo mouse. Ó, tem como dar um play no game. Hã? Ah, rapidinho, mano. Bom, esse controle não tem luz. Não tem nada. Não sei se ele tá ligado, tá ligado? Só que apareceu aqui, ó. O Gamepad is connected. Toda vez que eu aperto o botão aqui, parece, ó. Tá, tá funcionando não, ó. Nativamente no negócio aqui não tá não. Mas tem uma configuração aqui nesse emulador. Se não funcionar nesse, a gente testa em outro. Aqui, ó. Posso apertar os botões. Start. Ah, reconheceu. Select. Up, que é pra cima. Down. Left. Right. Aí aqui tem o botão, ó. Y. B. A. X. L. R. Pronto, pronto, ó. Update. Ainda continua aparecendo a mensagem que esse trem é bugado. Tá, vamos baixar o emulador. Porcaria. Caramba, sou. Aí, galera, eu baixei aqui o emuladorzinho de Disney, porque aquele online lá não tava dando muito certo. Vou só configurar o controle aqui, ó. Up, pra cima. Left, esquerda. Down, pra baixo. Right, direita. B. A. Y. X. Start. Select. L. R. Beleza. Só dar um OK aqui, ó. E pronto, mano, ó. Tá baixado aqui o emulador. Se eu quiser, eu acho que eu posso colocar aqui até pra deixar, pra ocupar a tela inteira, mas eu não vou mexer na relação de aspecto do negócio aqui, não. Aí, ó. Funcionou, show de bola. Abriu aqui o Mortal Kombat, porque eu quero ver como que é a precisão do controle, né? Se ele tem um mínimo de precisão, pelo menos pra jogar o joguinho de luta. Ó, coloquei o negócio errado aqui. Coloquei de dois, mano. Não vai dar certo nunca, assim. A minha mão parece que vai engolir o controle, cara. Não é desconfortável não, sabe? Mas eu tenho essa sensação. Agora eu vou colocar certo aqui. Vou escolher aqui, ó. Cabal. Vamos lá, vamos ver se dá pra brincar. Tudo. Dá pra mandar magia. Dá pra... Ah, tranquilo, véi. Ó, sai fora. Vai deixar te atacar, não? Tá no modo fácil. Ah, morri no primeiro da primeira fase. Cara, muito bom o controle, véi. Bonzinho, véi. Melhor do que os controles Disney que eu jogava. Dá pra combar. Tranquilo, fi. Por hoje é isso, né, galera? Tô satisfeito com meus produtinhos baratinhos aqui, cara. Bem da hora mesmo. Deixar link de tudo aí na descrição, tá? E de promoções aqui também do Ali. Então, fica ligado. E eu vou aproveitar, mano. Aproveitar essas oportunidades legalzinhas aí. Os negocinhos desse aqui fazem alegria, cara. Muito da hora mesmo. Vou ficando por aqui. Abração e valeu. E não se esquece de se inscrever, né, meu amigo? Ó, tá na hora de clicar no botão de inscrição se você ainda não se inscreveu. Show de bola? Valeu. E não se esquece de se inscrever.